Ei, ei, volta aqui, volta aqui, Pedro, o que que você viu? O que? Hoje eu fiz só dia 6 e 7, nós vamos lá. Gente, só o que? Dia 6 e 5 nós vamos lá no campo. Ah, eu não vou mostrar pra galerinha. Ah, não vou mostrar. Não! Ah, não vou mostrar. Ah, tá bom. Olha isso, galerinha. Como foi o acidente? A gente já mostrou pra eles, né? É. Olha. Pedro, é muito grande, né? E aqui, ele é preto com as que eu vou te dar pra frente. É de venturão. Olha aqui. Deixa eu dar um zoom pra ver. Pedro, é gigante. Gigante? Eu acho que esse é de 1 metro. É. Ele é de 100 centímetros. De 100 centímetros. E o que mais que você viu aí? O meu doido é o Solaster novo. O Solaster Veneza novo aqui, ó. Olha o Solaster novo. Que bonito. Aonde? O Solaster está sujo. Aonde? Peraí. Olha esse aqui, mais antigo. Esse Solaster Veneza antigo aqui. Olha aí, galerinha. Ô, Pedro, esse é igual do vovô. O vovô. É no papelzinho dele. Ah, é? Mas eu acho que caiu. Esse anelzinho ali, onde tem a marca Solaster. Lá do vovô. Mas só que o Solaster dele, era de coluna. Ah, é mesmo. Era de coluna. Daí ele transformou no ventilador de parede. Esse aqui é maior. Outro 20 Solzão. Só um palmo. Olha. Muito grande, né, Pedro? Esse ventilador. Vou afirmar aqui debaixo, Solaster. Olha o motorzão dele. Olha o motorzão dele, papai. Olha o motorzão. É igual do vovô esse. Que bonitão, Pedro. Pedro, esse Solaster aqui tá novinho. Tá novinho. Olha. Tá novinho esse Solaster. Tá novinho. Olha. Olha. O que que tem? Outro, Pedro? Vamos ver. O que? Tem outro novo. Pedro, aqui é o paraíso do Solaster. Olha aí. Mais um aqui. Mais um lá. Ô, Pedro. E venha falar pra galerinha onde que é isso. Aonde que a gente tá? Aqui em Brusque. Aqui em Brusque. Ah, aqui é um shopping. Acho que o nome desse shopping é FIP. E é cheio de ventiladores. Quem gosta de ventilador aqui na garagem dos ônibus, tá cheio de ventilador, Pedro. Legal, hein? Olha lá, Pedro. Todos os ventiladores aqui. Olha. Aqui no vídeo, olhando assim, eles parecem tão pequenininhos. Parece uns ventiladores de 30, mas são enormes, né? A outra vez que a gente veio, tinha tanto Solaster, Pedro? Não. Não, né? Eu acho que só tinha os ventisolzões gigantescos. Nossa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito ventiladores, Pedro. Nove com o outro ali. Ó, antes da primeira vez que a gente viu, tinha mais ventisolzões. Mais ventisolzões? É, eu só tô vendo dois, né? Tinha três, não tinha? A gente tem que descobrir onde que tá esse ventisolzão. E também não tinha os Solaster's novo. É, instalaram outros. De repente estragou aquele ventisol gigantesco e colocaram mais Solaster's. Tinha um outro, né, Pedro? Tinha um, era de metal que tinha aqui antes, né, Pedro? Não, o outro. É, primeiro, quando a gente troca. É, primeiro, quando a gente troca. É? Porque assim, ó. Por exemplo, ele tá lindo, mas aí a gente vai pegando corda com crás. E aí a gente tira e coloca o quê? Ah, olha lá, Pedro. Olha onde que vai esses balões. Olha, que legal. Essa loja é fofucha. Igual Pedro, é fofucha. Deixa eu ver mais daqui. Ih, não dá pra ver quantos fatos tem esse Britânia, Pedro. Olha. Que legal. Esse ventilador. Pedro, achamos mais ventilador? Aonde? Aonde? 3, 2, 1. Aqui. Um Solaster, Pedro. Um Solaster e um ventisol. Olha. Vou ligar, Pedro. Olha lá. Olha. Olha lá. Olha bem o vento que ele faz. Pedro, está muito sujo. Olha lá. Olha lá. Vamos ligar o vento, sol. Liga lá. É o outro. Ligou, ligou, ligou. Ligou. Ele é bem forte, Pedro. Ligou, hein? Desliga. Ah, você vai ligar o outro? O Solaster? Aqui em Santa Catarina tem bastante Solaster, né? O ventisol é o melhor? Ah, você gosta mais do ventisol, né? É a melhor? Olha. O ventisol ganhou. Pedro, então é isso aí? Vamos para casa? A gente está onde mesmo? Em Brusque. A gente está em Brusque. E você estava onde? No hotel. Estava no hotel, que é muito legal. Você gosta de vir aqui, né, Pedro? E a gente gravou vários ventiladores dessa vez. Então, Pedro, hoje a gente tem que mandar um beijo e um abraço para o Enzo Caleb. Ele é filho da Cíntia. Manda um abração para ele. Para o Enzo, né? É isso aí. Pedro, ele tem um xará. O xará é aquela pessoa que tem o mesmo nome da gente. O Pedro Henrique adora seus vídeos. Também manda um abração para ele. Um beijo abraço para você, Pedro Henrique. Pedro, então vamos dar tchau? Bate aqui. Frente, costas, beleza, explode. Tchau, galera. Tchau, tchau. E! Frente. Frente. Tchau, tchau.